Estamos de volta com o Mais Itabaiana e agradecemos a você. Você pode rever esse programa, assistir as nossas reportagens através do Facebook Programa Mais Itabaiana. Deixe lá também a sua sugestão de pauta. E sexta-feira foi um dia especial em Itabaiana. Foi inaugurado o novo terminal rodoviário. Milhares de pessoas prestigiaram a solenidade. Você vai ver tudinho com detalhes no próximo domingo aqui no Mais Itabaiana. E agora o programa traz uma dica para você, principalmente para o homem do campo, para o produtor rural. Como descartar de forma correta as embalagens de produtos defensivos agrícolas? É um perigo descartar de forma errada. O Gleiton Medeiros é o nosso técnico especialista em vários assuntos ligados à agricultura. Ele vai explicar para vocês. Ferreira, como vocês podem ver, nas propriedades aqui do interior de Itabaiana tem uma agricultura muito expansiva e usa-se uma quantidade significativa de defensivos agrícolas. Com o uso correto e o descarte correto, é preciso ser feito todo o passo a passo para que não haja contaminação do meio ambiente. Estou aqui com a embalagem de defensivo agrícola que é usada nas lavouras. Isso aqui é um inseticida e ele é feito uma aplicação. No final da aplicação, com o uso total do defensivo, é preciso fazer o descarte dessa embalagem, o descarte de maneira correta. O descarte da embalagem é de extrema importância porque o resíduo que fica dentro do vaso de defensivo agrícola aqui, ele pode cair e contaminar o solo. Afinal de contas, é um agrotóxico, é um defensivo agrícola que se de forma errada não tiver um manuseu correto e um descarte correto, ele pode vir prejudicar tanto o solo e vir prejudicar também o lençol freático dessa comunidade. Assim como pode vir contaminar animais e até o próprio ser humano na propriedade rural aqui do município do Agreste de Sergipe e em qualquer localidade do Brasil. Então, todo o descarte defensivo tem que ser de forma correta. O manuseu da embalagem também, conforme o manuseu do produto, na hora que está aplicando na lavoura, tem que ser feito com luvas e com máscara de carvão ativado, para que faça o descarte e a lavagem correta. Toda a embalagem de defensivo agrícola, ela tem que ser feita a tripse lavagem antes de qualquer procedimento, que é para tirar todo o resíduo que tem do produto dentro da embalagem. Como vocês podem ver, como é que se faz a tripse lavagem? Você pode pegar, você abre o recipiente, faz um furo maior para não ter problema de essa sujeira que está aqui na boca do vaso cair. Você pega um recipiente plástico, pega uma quantidade de água e você enche até um quarto da embalagem. Como você até encheu um quarto, você pega ele, veda e faz o saculejo dele aqui para fazer a total lavagem do produto. Você descarta ele dentro da bomba de veneno, como vocês podem ver, essa bomba feita aqui, você pode abrir ela e você faz o descarte dentro da bomba de novo. Você vai fazer esse procedimento três vezes. Depois que você faz esse processo de fazer o enxague da embalagem, você tem que descartar ela três vezes dentro da bomba. Por que eu faço esse descarte dentro da bomba? Porque qual é o problema que eu tenho que fazer? Porque eu não posso pegar, fazer essa tripse lavagem, esse recipiente por dentro, ele está contaminado. Então o que acontece? Eu coloco dentro da embalagem de novo, coloco dentro da bomba, do pulverizador e espalho na área que eu estava fazendo minha aplicação. Além de você aproveitar 100% das moléculas de defensivo que estão dentro da embalagem, você também não vai contaminar o solo. Então o processo de tripse lavagem, onde é que você faz esse enxague durante três vezes e coloca dentro. Após esse enxague feito, você vai pegar essa embalagem e vai destinar a uma revenda ou a central de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas que fica no município de Ribeirópolis, que se chama Ardase, que de lá ela vai fazer o procedimento correto de descarte. Essa embalagem ou ela vai ser reciclada e posteriormente vai ser feita outras embalagens de defensivos agrícolas ou posteriormente ela vai se transformar em alguns itens para a construção civil, por exemplo, como conduinte de energia e outros materiais que depois de ela passar pelo processo de reciclagem, quando elimina 100% de suas moléculas dentro da embalagem, ela não vai contaminar o meio ambiente. Então todo o processo, esse processo deve ser feito por todos os produtores rurais e entregue a embalagem de volta mais uma vez. Ou na revenda, onde você comprou o produto, ou na central de recolhimento de embalagens defensivos agrícolas, DASC, que é filiada ao IMPEV, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Reciclagem de Embalagem de Defensivos Agrícolas. Então, no mais, Ferreira, é isso que a gente tem para hoje aqui. Vamos em frente! Muito obrigado ao Gleito e eu tenho certeza que você gostou da dica. Nos próximos programas, o Gleito vai estar com a gente aqui, trazendo dicas importantes de como plantar melhor, de como colher melhor, de como aproveitar melhor o solo. É um quadro do nosso programa para você, amigo agricultor. E agora, uma matéria especial. Feira das Trocas. Toda cidade tem. Claro, mas em Itabaiana é diferente. A equipe formada pelos profissionais de imprensa, Marcelo Tavares, Josué Vieira e a nossa repórter, Maís e Rocha. Os três vão mostrar para vocês por que a Feira das Trocas de Itabaiana é diferente de tudo o que você já viu. Há mais de 50 anos, a Feira das Trocas de Itabaiana tem feito sucesso no município. Aqui se vende de um tudo. Ferramentas, celulares usados, videogames antigos e até quem procura por uma armação de óculos pode encontrar por aqui. Os comerciantes vêm de todos os cantos de Segipe. A Josefa é de lagarto e há cinco anos vende brinquedos usados na feira. Dona Josefa, me diga aí, de onde é que a senhora veio mesmo? Lagarto. E veio fazer aqui na Feira de Itabaiana? Vender. E a senhora vende o que aqui há quantos anos? Cinco anos e vendo esses brinquedos. Eu acompanho essas trocas desde 70. Era trabalhando, sempre acompanhando. Então, 30 de 6 de 87 eu comecei a trabalhar aqui. Aqui é tudo bom. Aqui não tem maldade com ninguém. Tudo é gente boa. A feira é tão tradicional que tem gente que só vem mesmo para dar um passeio. O comércio é grande demais, né? Aquela que é a cidade mais bem conhecida, é o município, por isso que é o município de Itabaiana, mas é o município mais bem desenvolvido, né? Se bem que, será que ele veio mesmo passear? Ô, senhor Osvaldo, o senhor disse que vinha aqui só para dar um passeio e acabou levando um produto também. É, porque eu gostei, me interessou, né? E agora eu vou dar um grau nela, né? E o preço foi bom, né? Foi, foi bom. Preço bom de camarada mesmo. Aqui o comerciante vende e troca, né? A negociação aqui para o seu Reinaldo foi muito boa, viu? Porque ele veio, vendeu um carrinho e saiu daqui com o que, seu Reinaldo? Com dois pneus e ainda R$ 80 e um shampoo. Então o negócio foi bom, então, né? É. E se fosse comprar na loja um shampoo desse, o senhor acha que... Era uns R$ 15. E o senhor comprou por quanto hoje aqui na feira? Esse aqui veio de brinde que o cara me deu para dar banho nos cachorros. Poxa aí! Então a feira Itabaiana realmente vale a pena, né? Vale a pena, graças a Deus. E se peixe inchar... Não pode cair não, porque aí não dá para vender, sabe? Então tem que ter um padrão aí, não sei o que? É, tem que ter... Ajeitar para poder a gente negociar, né? Mas aqui não é só os produtos mais simples que fazem sucesso. Também tem os de valores mais altos. Por aí é mais caro e aqui é mais barato, né? E também é uma variedade, né? Variedade, tem demais aqui. Todas as cidades povoadas aí sempre a gente vende. Troca, vende, financeira, tudo. Carlos Ferreira na feira das trocas daqui de Itabaiana é assim. O que botar para vender, vende. Você acredita que até o nosso cinegrafista foi abordado para saber quanto que ele queria na câmera de filmagem? É a feira das trocas fazendo história em Itabaiana. É isso, então venha para Itabaiana. Essa feira que você viu aí acontece toda quarta-feira nas imediações do estádio Etelvino Mendonça, bem próximo do terminal rodoviário que o prefeito Valmirio Fransquinho inaugurou na sexta-feira que passou. E olha, março e abril. Dois meses marcados por inaugurações. São muitas obras que estão sendo edificadas no município. No dia 25, por exemplo, o prefeito estará inaugurando asfalto, melhoria em todas as ruas dos povoados Ribeira e Cajaíbas. Tem a praça também do povoado Mangueira. Tem lavanderia comunitária. É muita obra. Março e abril. Você vai assistir aqui nesse programa. Uma série de inaugurações. Vem aí o matadouro. Enfim, em Itabaiana, as obras não param. É um verdadeiro canteiro de obras. Ah, e o salário aqui é pago em dia, hein? Grande domingo a todos. Muito obrigado. O programa termina aqui. Muito obrigado de coração pela audiência. Tenha um bom domingo em paz na presença do nosso Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que você possa nos assistir no domingo que vem, se Deus permitir. Tchau. Legenda Adriana Zanotto